Música Copa Rio Sul de Futsal, três jogos movimentaram um domingo na região. Pelo grupo B, Rio Claro venceu Vassouras no primeiro jogo diante da torcida. Vice-campeã no ano passado e estreia com vitória na primeira rodada. Foi assim que Rio Claro, jogando em casa de uniforme amarelo e verde, entrou em quadra para encarar Vassouras. E com o apoio da torcida, já começou a partida balançando a rede com esse gol de Iago. Uma equipe bem encaixada e com domínio de quadra. Não demorou para o Wesley encontrar o caminho do gol duas vezes. Mas Vassouras também estava com sede de jogo e ainda no primeiro tempo, marcou com o Baianinho. E com o Negueba, que chutou entre as pernas do goleiro André. Na volta do intervalo, as equipes se concentraram no passe de bola e marcação. Vassouras colocou pressão, mas os donos da casa não se intimidaram e mantiveram o placar. Final de jogo no Batatão, Rio Claro 3, Vassouras 2. O jogo estava favorável ao nosso lado. O futsal permitiu isso. Abrimos 3, eles botaram 3 a 2 e entraram no jogo novamente. E eu que falei, a gente tem que aprender a sofrer. E de fato, no segundo tempo, a gente teve que descer um pouco a marcação até pelas trocas. E por eles estarem buscando o resultado. Mas a equipe se portou bem e conseguiu buscar esses três pontos em casa. É, um jogo muito importante na frente de casa. A gente não podia perder esses pontos aqui. A gente veio aqui e fez o papel de casa. Agora é lá em Resende e consegui mais três pontos. Para chegar onde a gente chegou ano passado. Ano passado a gente deu um tropeço na final. Esse ano a gente vai para ganhar. Em balada, Rio Claro segue para a próxima missão. Vai pegar Resende na próxima quarta-feira, 29, fora de casa. O time está muito bem preparado, muito mais preparado do que o ano passado. Porque a gente foi uma preparação mais completa. E eles estão continuando o trabalho desde que acabou o campeonato. Assim que deu para voltar, eles voltaram. Entraram caras novas que estão aí também para mostrar que vieram para levar a gente para a final novamente. E levar o título dessa vez. Uma molecada muito boa. Agora tem uns jogadores mais novos, né? E eu acredito que dessa vez vai, né? Enquanto o Rio Claro comemora os seis pontos, Vassoura segue zerada na tabela com dois jogos e duas derrotas. Agora a equipe vai tentar se acertar para o próximo sábado, dia 1º, quando vai jogar em casa contra Barra Mansa. É ganhar, ganhar. Não tem outro critério, outro empate. É ganhar e ganhar. A gente tem que fazer o nosso papel de casa agora e fazer os três pontos, já que a gente busca a classificação. Nosso grupo é um grupo muito forte. Acredito que seja o grupo mais forte da competição. A gente precisa pontuar em casa agora.